Pantablita-nos, inconfundível, volume 8 Não sei mais o que fazer Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Só com você, só com você Eu peso a todo instante na gente Há tempo demais, só depende de você Vem dar uma chance pra nós viver esse amor Eu não desisto jamais, só começou Algo me diz, não vai ser fácil Conquistar seu amor Não me deixe aqui tão só, eu procuro melhor Pra ficar com você Quando olho pra você Não sinto o meu corpo Eu não consigo te esquecer Você me deixa louco Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Só com você, só com você Eu peso a todo instante na gente Há tempo demais, só depende de você Vem dar uma chance pra nós viver esse amor Eu não desisto jamais, só começou Algo me diz, não vai ser fácil Conquistar seu amor Não me deixe aqui tão só, eu procuro melhor Pra ficar com você Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Só com você, só com você Só com você Eu penso a todo instante na gente Há tempo demais, só depende de você Vem dar uma chance pra você Vem dar uma chance pra nós viver esse amor Eu não desisto jamais, só começou Eu não desisto jamais, só começou Vem dar uma chance pra nós viver esse amor Eu não desisto jamais, só começou Oh, 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 oh Com você